Pessoal, aquela famosa duas em uma. Sobre Ramiro, jogador que faz uma boa partida hoje, faz gol, é um jogador experiente, a gente recordava na nossa jornada sobre, inclusive, aquela participação do Ramiro no ano passado, né? Como uma espécie de incentivador, né? Ali do grupo, com você, ali no fim do ano também, os demais atletas daquela ocasião. A outra, como que é ter o Anderson aí terminando, né? Vamos colocar assim, porque acho que a possibilidade do Castro fazer essa estreia, ela cresce muito pra sábado. Como que é e como que você trabalhou esse período aí do Anderson que termina e deixa aí uma fase bem legal, inclusive escolhido o melhor em campo hoje na rádio? Muito positivo o trabalho e a evolução do Anderson. A gente fica muito satisfeito. Entendo que outros jogadores também estão num processo crescente de evolução. Eu já disse isso uma vez, eu acho que quando a gente trabalha organização de jogo e só a ênfase na organização de jogo, o desempenho ele eleva ali, depois de um certo tempo, mas é muito fácil ele estagnar. O desafio de um trabalho que eu acho que realmente é, pra ele ser realmente bom e de qualidade, é continuar desenvolvendo os jogadores. Mesmo que sejam profissionais, mesmo que já tenham mais idade, criar uma cultura que estimule isso como um valor, né? E ao mesmo tempo ser assertivo no planejamento, na aplicação dos estímulos, pra que eles continuem se tornando cada vez melhores. Então, a gente tá muito satisfeito com o Anderson. O Cássio vem trabalhando muito bem, tá pronto pra jogar. Vamos deixar passar essas primeiras 24 horas aqui, de assimilar esse momento, e depois vamos começar a pensar mais de forma decisiva e estratégica no próximo jogo. Em relação ao Ramiro, cara, o Ramiro é um jogador que ele não é só um incentivador. Ele é um jogador que tem muita leitura tática do que acontece dentro de campo, e ele explica muito pros outros jogadores o que tá acontecendo dentro de campo. Então, muitas vezes o jogador só é avaliado ou julgado pela qualidade dele, em função do momento que ele é visto em ação com bola. E claro que isso também é muito importante, mas um jogador que, pelo fato dele estar em campo, ele é capaz de potencializar o desempenho dos outros, isso também é algo que é muito valoroso, né? E eu valorizo muito isso. Não só no jogo de hoje ele foi muito bem, mas tivemos algumas vitórias difíceis contra equipes fortes, individualmente, com bons trabalhos coletivos, como é o caso do Atlético Paranaense, como é o caso do Fluminense, em que o Ramiro jogou e atuou muito bem também. Então, na última partida, o Álvaro já vinha adquirindo o lastro aí de treino, e o ritmo que ele tinha perdido, em função das interveniências ali, intercorrências que aconteceram. e precisávamos de uma escalação mais ofensiva para buscar um início de jogo favorável. Era muito importante no início de jogo a gente buscar sair na frente do Corinthians, jogar a instabilidade para o lado deles, incendiar o nosso campo ali, o nosso estádio, a nossa torcida. então, são decisões que a gente toma também muito em função das circunstâncias específicas de cada confronto, de cada jogo, aquilo que a gente entende que pode ser mais determinante e chave para cada momento. Então, estou muito feliz também com a atuação dele hoje, com o gol que ele fez. é um jogador que tem um espírito e uma capacidade de liderança no sentido de grupo, mas que sobretudo é um trabalhador honesto, muito honesto. Então, o êxito da equipe no jogo de hoje, com uma participação importante dele, deixa não só a comissão, mas todo mundo que compartilhe o ambiente muito feliz por ele também. é um cruzeiro que está subindo na tabela, tem reforços daqui a pouco, o que você projeta de objetivo do clube? Olha, nós temos que fazer o melhor a cada jogo, e ter uma cultura e uma filosofia de trabalho que nos permita crescer sempre, e isso é o que a gente mais pode fazer de forma profunda para impactar os jogos futuros que não são o próximo jogo. Então, vai depender muito do que o campo falar. Aquilo que a gente vai ter de objetivo na competição, o campo vai falar. Estamos reforçando a equipe, a rapidez e a intensidade com que esses jogadores vão ser utilizados, o campo vai falar. Cada um está num momento de preparação, muitos deles vindo de férias, que vem treinando de forma mais sistemática e em condição realmente ao Cássio nesse momento. Temos o Matheus Henrique também já num nível mais avançado, embora tenha chegado depois, está mais avançado. A nossa ideia é cada jogo que a gente disputa a gente fazer o nosso melhor para vencer. Contra o Flamengo fomos assim também no Maracanã. Viemos aqui contra o Grêmio numa situação que a gente sabia que era muito importante para o Grêmio e viemos com o mesmo espírito. Então, vamos seguir nessa linha. Acho que é muito cedo para a gente projetar qualquer coisa para a competição, mas nós estamos nos mantendo na parte de cima da tabela e próximo de uma situação de briga para a Libertadores. Isso nos agrada, mas não nos contenta, porque nós não podemos nos contentar com o que a gente tem hoje e com o que a gente produz hoje, porque ainda é muito cedo na temporada e no campeonato. e no campeonato. Obrigado.